O governo entrou com uma ação na justiça que pode alterar a fixação do quadro de pessoal de empresas públicas. Estatais e sociedades de economia mista, como a Semig e a Copasa, também podem ser afetadas com a decisão. Se houver mudança, a organização do quadro de funcionários dessas empresas não terá mais que passar pela Assembleia Legislativa. Está na Constituição de Minas. A fixação do quadro de empregos, das sociedades de economia mista, empresas públicas e outras entidades da administração direta e indireta deve passar pela Assembleia. Na prática, o Legislativo decide sobre o número de empregados de instituições como Semig, Copasa, Gasmig. Mas o governo quer mudar isso e levou o assunto ao Supremo Tribunal Federal. O governador entrou com a ação direta de inconstitucionalidade, entendendo como estabelece a Constituição Federal que as empresas públicas e as entidades de um modo de economia mista, elas têm um caráter mais particular regido pelas leis comerciais, civis, tributárias e trabalhistas. Por que o governo do Estado deseja retirar da Assembleia Legislativa essa prerrogativa de controlar o número de funcionários nas empresas públicas? Ele vem buscando, sistematicamente, reduzir a capacidade de interferência do Legislativo na construção das políticas públicas. Segundo o governo, a atuação dessas entidades está ligada ao direito comercial. Como a área é de competência exclusiva da União, na avaliação do Executivo, a Constituição Estadual estaria desrespeitando a Federal. A oposição defende o que está na Carta Mineira. O que o governador quer agora é que as empresas públicas possam ter o número de empregos que quiserem sem que a Assembleia faça uma verificação da necessidade. Nós não podemos dar cheque em branco ao governador do Estado. A Assembleia não aprova cada contratação de cada servidor. A Assembleia aprova simplesmente as novas gerais. O dia a dia, cada demissão, cada contratação, isso não fica subordinado à Assembleia. A Assembleia Legislativa já foi notificada pelo Supremo para se pronunciar sobre a ação. O período de 30 dias vence em 12 de outubro. Depois disso, também serão ouvidos o advogado-geral da União e o procurador-geral da República. Mas não há prazo definido para o julgamento pelo STF. Aqui no Legislativo Mineiro, a oposição diz que pretende interferir no processo. A Assembleia tem que fazer a defesa da sua Constituição. Eu já estou preparando um requerimento ao presidente da Assembleia para que a gente tome conhecimento prévio dessa defesa. Esperamos que a Procuradoria da Casa haja de forma a garantir esse preceito constitucional a bem de Minas Gerais. A praxe processual é que a parte seja ouvida, a Assembleia será ouvida, mas será ouvida a Procuradoria da Assembleia. Isso não é uma discussão de plenário, não é uma discussão política, é uma discussão técnica, jurídica, que vai ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Depois que forem apresentados ao Supremo os posicionamentos do Legislativo e do Executivo, a ação entra na pauta, mas sem previsão de votação.